para minha receita vou usar aqui uma xícara de fubá, fubá bem fininho, mimoso, vou usar também uma xícara de polvilho doce, pode ser o azedo, vou usar uma pitada de sal, o sal é a gosto, vou misturar bem, misturei bem aqui pessoal, agora vou adicionar aqui 50 ml de óleo, pode ser manteiga da preferência de vocês, vou misturar agora vou adicionar aqui água em temperatura ambiente até dar o ponto, no final eu falo para vocês quanto que eu usei de água olha só pessoal, a massa fica bem lisinha assim ó, eu usei aqui 150 ml de água em temperatura ambiente, tá agora vou untar minhas mãos aqui com um pouco de manteiga, pode ser óleo, pode ser da preferência de vocês, tá pode ser óleo, vou pegar um pouco assim, vou fazer as minhas pequenininhas faço uma bolinha, vou fazer isso e vou achatar um pouco, fazer nesse formato aqui ó, vou fazer todos fiz todos, apenas untei aqui a forma, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês, olha só pessoal, ficou pronto, 35 minutos no meu forno fica assim ó, muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito, fica crocante maravilhoso, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também, tchau pessoal e até o próximo vídeo